Hi guys, how are you? Me conta aqui, meus amores, como vocês estão, que eu quero muito saber. Estou aqui, ó, fazendo esse pudim caseiro aqui em casa e bora para o vídeo, porque todos os ingredientes estão passando aí na tela, tá? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Então meus amores Se vocês gostaram desse tipo de vídeo Comenta, deixa o seu like Se inscreve no meu canal se você ainda não é inscrito E compartilha gente E que Deus abençoe a todos vocês Por ter assistido até aqui Muito obrigada, tá bom? Ativa o sininho de todos E me segue nas redes sociais Tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho